Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino e do reto. E neste vídeo eu quero falar para você sobre suco de soja ou bebidas à base de soja. É benéfico usar? Vale a pena você indicar para a sua família, para os seus filhos e para você mesmo? É isso que nós vamos descorrer nesse vídeo. Apenas eu te convido, você que não faz parte do nosso time ainda, aqui do nosso canal Planeta Intestino, embaixo aqui está escrito INSCREVER-SE. É totalmente gratuito, não vendemos curso, não somos patrocinados por nada e por ninguém, fazemos questão disso. Se você clicar vai aparecer um sininho do lado. Se você clicar, você será avisado que nós estamos com publicações inéditas, exclusivas. E para não esquecer, dá um like, curta esse nosso vídeo agora, que isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, ok? Vamos lá. O que eu tenho a falar sobre suco de soja? Ou bebidas à base de soja? Todos sabemos que atualmente, nesses últimos 15 anos para cá, no mundo todo, as pessoas têm começado uma corrida para o uso de produtos mais naturais, produtos menos industrializados, seus pais estão investindo mais nas alimentações, nas bebidas dos seus filhos, né? Isso aí é algo interessante, algo benéfico, eu não estou, em hipótese alguma, criticando isso, né? Mas em 2006, 2016, perdão, aconteceu algo que caiu como uma bomba aqui no Brasil e em muitas partes do mundo, né? Foram retirados de grandes redes de supermercado, eu vou citar as aqui do Brasil, né? A rede Walmart, a rede Pão de Açúcar e a rede de mercados Carrefour, né? Foi retirado um suco e todas as bebidas à base de soja de uma marca, da marca mais famosa que vendia soja do Brasil, tá? Não vou citar aqui o nome por motivo de ética, ok? Foi retirado. Acabou aquela marca. Por que que pararam de vender em 2016 e comercializar aquela marca naquele ano? Descobriram uma grande contaminação na hora do envase e grande concentração de produtos químicos de limpeza utilizado que estava contaminando os sucos e as bebidas à base de soja daquela marca, que na verdade era a marca referência em relação às bebidas de soja no Brasil. Foram totalmente retiradas do mercado. E aí começou uma série de questionamentos. E agora? E aí? Será que o problema era só daquela marca? E se não tivesse a contaminação? Se não tivesse a concentração desse produto que valeria a pena utilizar? Muito bem. Eu vou dar a minha opinião pra vocês. Obviamente não é uma opinião só algo pessoal, doutor Fernando Lemos. Isso aqui tem muitos estudos por trás do que eu estou dizendo pra vocês. Além disso que aconteceu, vamos dizer que isso aí não tivesse acontecido. Não tem contaminação, não tem nada. Não esqueça que tem uma alta concentração de sódio nessas bebidas à base de soja. Inclusive tem até algo interessantíssimo que foi relatado na época quando descobriram essa grande confusão com essa marca, que eles estavam indicando que era zero a quantidade de sódio e foram analisar e os farmacêuticos descobriram que na verdade era 20 vezes maior a concentração de soja que tinha nesse produto. Então existe sim uma alta concentração de sódio sim. E nós sabemos, eu como médico da parte digestiva, que a soja, a digestão dela é mais dificultosa. Tanto que pessoas que às vezes que consomem a a soja pode ter um pouco mais de azia, de refluxo, um pouco mais de náusea, certo? Isso aí é incomum, mas nós sabemos que isso aí pode acontecer. Outro grande detalhe, a soja ela é rica num fitoestrogênio que chama-se isoflavona. Na verdade tem a mesma composição do estrogênio, que é um hormônio feminino. Tanto que está cada vez mais os estudos mostrando que tem indicação esse tipo de bebida, base de soja, para aquelas mulheres que estão entrando na menopausa ou já estão na pós-menopausa. Porque essa isoflavona, como sendo uma ação de um hormônio feminino, vai diminuir os efeitos colaterais da pós-menopausa, ok? Porque é como se fosse uma reposição hormonal. Porém, se você fazer uso em crianças, descobriram-se que estavam fazendo as crianças entrar em puberdade precoce, né? As meninas começarem a menstruar mais cedo, os mamilos começarem a desenvolver um pouquinho antes, os meninos a formação de pelos, toda aquela alterando a parte da puberdade um pouco mais precoce. Outro estudo mostrou que se fosse consumido em uma quantidade maior poderia causar uma certa feminilização em meninos por causa desse estrogênio, né? Esse fitoestrogênio que é a isoflavona e também supressão do hormônio da tireoide, ok? Então você pode me dizer, mas doutor Fernando Blemus, então é só coisa ruim a soja? Não, 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 não. O contraponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Até muitos nutricionistas e outros estudos sugerem que para poder ter todos esses efeitos colaterais, vamos dizer assim, a pessoa deveria consumir grande quantidade desse suco de soja durante a semana. Que se consumisse uma quantidade ideal, nunca iria acontecer esses efeitos colaterais esperados, ok? Então tem benefício suco de soja? Antes de nós dizer qual é a dose ideal? Tem sim. A soja, ela tem muito menos gordura saturada, tá? Do que esses suquinhos industrializados que vem muito açúcar, do que refrigerante, né? Inclusive tem ácidos graxos essenciais que é bom para o coração, tipo ácido linoleico. É rico em fibra, tem vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, selênio e também tem essa isoflavona para mulheres que diminui o risco de osteoporose, diminui o risco de doença cardiovascular e até alguns tipos de tumores está sendo incriminado se você fazer essa reposição, principalmente na parte feminina, né? Nas mulheres, né? E a quantidade recomendada é o seguinte, no máximo duas vezes por semana e quando for consumir não passar de 250 a 300 ml, ou seja, eu não recomendo para ninguém tomar suco de soja mais do que duas vezes por semana. E eu não recomendo o uso do suco de soja em crianças antes da puberdade, antes dos 12 aos 13 anos, ok? Compartilhe esse vídeo, você pode compartilhar em grupo de WhatsApp, de Facebook, vamos fazer esse vídeo, correr o Brasil e correr o mundo, ok? Dá um like, curta o nosso canal e você que não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal Planeta Intestino. E aí E aí